Oi, meninas e meninos aqui do canal da Sol e Arte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vocês vão estar vendo esse vídeo, mas muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada por tudo, muito obrigada por fazer parte aqui do meu canal, muito obrigada por abrir a porta da sua casa para deixar eu entrar. Então, meninas, primeiramente eu quero vir aqui esclarecer algo que aconteceu no vídeo de ontem. Se vocês observarem, meninas e meninos, eu soltei um vídeo aqui ontem, gente, aquele vídeo eu fiz ele, eu gravei aquele vídeo quando eu fiz a minha primeira compra de malha com a Josi, tá? E essa semana, como eu não estou podendo gravar, hoje eu estou gravando, esse aqui eu estou gravando hoje, tá, gente? Hoje. Hoje é que dia que é ela? Hoje é 12, né? Hoje é dia 12, gente. Então, o vídeo eu postei ele ontem, dia 11, é tanto que eu até privei ele, tá? Com relação a respeito do preço da malha da Josi. Então, gente, aquele vídeo de ontem, muitas meninas ouviu, né? E só depois que eu prestei atenção na questão do preço da malha da Josi. Aquela época, quando eu gravei aquele vídeo, eu tinha comprado com a Josi um dia antes, a malha, a 27 e alguma coisa ao quilo. Quando foi no outro dia, o rapaz que fornecia pra ela já tinha falado que tinha aumentado um real, eu acho que foi pra 28,50, tá? Mas aqui, gente, foi uma das minhas primeiras compras que eu fiz com a Josi, lá no começo do ano, tá? Então, meninas, olha, eu quero dizer pra vocês, tá? Que pra mim, a malha não tem preço diferente. O mesmo preço que vocês pagam na malha aí, tanto no avista como no cartão de crédito, é o mesmo preço que a Josi faz pra mim, tá? Então, assim, eu não tenho prioridade, tá bom? O mesmo preço que vocês pagam, eu também pago, tá? Então, assim, hoje, né? Hoje, a malha da Josi, ela tá custando... Eu mandei até a Paula olhar pra mim. Hoje, a malha da Josi, à vista, no dinheiro, se você for fazer Pix... O que é isso, Caiala? Se você for fazer Pix, transferência ou depósito, a malha da Josi tá saindo a R$31,40 o quilo, tá? R$31,40 o quilo, se for no pagamento Pix, transferência ou boleto, tá? E se for no cartão de crédito, gente, a malha da Josi tá saindo a R$32,40 o quilo, tá? Esse é o preço real da malha da Josi hoje, tá? Dia 12 de novembro, tá? Aquele vídeo foi vídeo que eu fiz lá no começo do ano, aquele vídeo de ontem. Eu até pausei ele. Vocês podem procurar aí que vocês vão ver que ele tá privado, tá? Então, passando aqui pra corrigir esse erro, né, que eu fiz ontem, tá bom? Então, aquele preço foi do começo do ano, não é preço de agora. Agora, a malha da Josi tá R$31,40, se for no dinheiro à vista, e R$32,40 se for, né, no cartão de crédito parcelado, tá bom? Deu pra esclarecer? Deu pra vocês entenderem, né? Que eu não tenho prioridade, não. Eu não sou melhor do que vocês, não, tá, gente? Isso não é porque eu sou a Sol e Arte, que eu tenho um canal, que eu faço propaganda pra Josi, que eu tenho prioridade, que eu tenho desconto, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo outro, tá? Eu pago o mesmo preço que vocês, tá bom? Bem esclarecido? Espero que sim, né? Então, meninas, eu vou fazer esse tapetinho aqui. O tamanzinho deles de comprimento, né, é... Ô, cara, vai aqui pra mim. O tamanzinho deles aqui de comprimento, ele é R$53,00 assim, e assim ele é R$40,00, né? Então, nós vamos lá. Gente, minha máquina tem mais de 7 dias que não é ligada. Foi ligada agora. Liga o... Ainda bem que ela tá reguladinha ainda. E então, meninas, é... Depois que eu vi o vídeo ontem, eu fiquei com esse negócio na cabeça. Nossa, Deus, eu soltei um dos vídeos que eu comprei... Que eu comprei das primeiras compras de malha que eu fiz com a Josi. Falei, não, hoje eu tenho que gravar o vídeo, né, pra mim estar corrigindo esse erro que eu fiz, tá? Então, o real preço da malha da Josi é o que eu passei. Eu quero ver a tesoura pra mim, a tesoura não tá aqui, minha filha. Bora, bora, bora. Nem sei. A Malha tá presa aqui, não pode ficar presa. A Nicole tava com a tesoura lá na sala hoje. Aqui eu não vou cortar, porque eu vou ter que coisar aqui. Então, aqui eu vou fazer. Aqui, ó, meninas, vocês podem fazer, tá? Ah, meninas, primeiramente, quero que Deus venha abençoar a vida de vocês, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, o lar de vocês, a família de vocês. Que Deus venha dar saúde a cada um, né? Que Deus venha abrir as portas do nosso trabalho cada dia mais, né? Que Deus venha nos dar força, que Deus venha nos dar sabedoria, né? Pra nós continuar nessa jornada nossa que não está fácil. Mas nós sabemos que quando a gente bota Deus na frente, no controle ou na direção, tudo vai bem. Meninas, vocês estão ouvindo o grito? É a Nicole lá fora brincando mais o Rafael, tá? Então, meninas, vamos sempre botar Deus na frente, agradecer a Deus, porque, né? Ele tem nos permitido nós acordarmos hoje com o fôlego de vida, né? Porque até aqui o Senhor, ele tem nos sustentado. Ele vai continuar nos sustentando. Pode ter certeza disso. Mas nunca esqueça de agradecer a Deus, independente de qual problema, de qual situação que você esteja passando, tá? Lembre-se sempre de agradecer a Deus. Tá bom, meninas? Gente, meninas e meninos, tá? Que aqui no canal também tem homens pro fruzeiros, tá? Muito obrigada, meninas. Também dou o carinho de vocês. Então, galerinha. Vou falar galerinha que fica mais fácil, né? Aqui no meio ele vai ser amarelo. E a cliente pediu ele no tom de amarelo com café com leite. Então, vai ser assim que eu vou fazer. Ela pediu simples, então eu inventei isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar, né? E você pode fazer em jogo de cozinha também, né? Pode fazer em jogo de cozinha, tapete de sala, né? Eu amo esse amarelozinho, mas, meu Deus, ele é muito bonito. Ô, gente, vocês que estão comprando base, tá? Vocês têm um pouquinho de paciência com a Paula, porque ela está meio passando mal, tá, gente? Também. Então, assim... Eu acho que ontem e hoje ela não está conseguindo atender muito bem. Ela não está passando bem. Mas você tem um pouquinho de paciência, tá? E também, meninas, paciência quanto à questão de relação com as bases para estar riscando, tá? Porque eu tenho muito serviço. Então, por isso que eu estou pedindo 10 dias de prazo só para me estar riscando as bases, que eu consigo trabalhar com o tempo, né? E aí, tem o prazo do correio. Gente, muita gente pergunta a Paula qual é o prazo de entrega para estar chegando a mercadoria na casa da pessoa. Meninas, eu vou ser sincera para vocês. Eu sei do prazo que eu posto lá no correio, tá? O prazo que eu posto no correio, eu posso falar com vocês. Agora, o prazo do correio estar entregando na casa de vocês, isso aí a Paula não sabe falar, não. Nem eu sei falar. Né? Porque é um tempo imprevisível. Esse correio está tudo doido. Né? Então, assim... Quando você for comprar a malha lá com a base, com a Paula, base, tá, gente? A malha não é base, tá? Se você estiver de fazer a pergunta para ela, pergunta quantos dias para sol riscar. Não pergunta quantos dias para o correio entregá-la, não. Porque, é... Esse dia teve um que chamou até a Paula de uma educada lá por conta disso. E eu vou ser sincera para vocês. Nem eu, nem a Paula não sabe dizer que dia para o correio entrega na casa de vocês, não. Tá? Então, você já pede com antecedência. Já pede sem pressa. Primeiramente, que eu não vou riscar nada com pressa. Eu prefiro até parar de vender base. Se for que me fazia as coisas com pressa, eu vou agora para frente. E... Com antecedência, porque tem os 10 dias de prazo para me riscar e tem mais o prazo do correio. Quando você construiu o correio, entrega não. Tá? Então, isso aí é para o que eu preciso de trás de vocês. Vão comprar? Já vão comprar sabendo que tem esse prazo de espera. Nossa. Eu fiz aquele vídeo, gente. Aquele dia costurando um pouquinho do morango. Aquele dia que eu tinha ligado a máquina. Agora eu estou ligando a máquina de novo. Mas pensa... Uma lerdeza. Ô, Caiala. Ai, Caiala, é difícil ver aqui, ó. Pera aí, minha filha, ó. Pera aí, o quê? Você está fazendo o quê? Você está lavando vazio ou não está? Tá? Vocês entenderam, menina, com relação à malha da Josi? Entenderam, né? Se você for comprar malha com a Josi, tá? A vista no dinheiro é 31,40 centavos ao quilo. Se você for comprar no cartão de crédito, é 32,40 centavos, tá? Aquele vídeo que eu postei ontem é vídeo antigo, do começo do ano. Eu vou trabalhar, meninas, em joguinhos de banheiro, desse jeito aqui, ó. Pra mim poder vender na feirinha. E outra coisa, né? É... Que eu venho percebendo... É... Tem gente que pergunta, né? Até lá no canal mesmo. Se... Ligou esse dia, a menina veio me perguntar lá no canal a respeito do... Eu nem vou responder, não, porque eu vou... Como se diz, né? No final, sem eu falar nada, eu já sou mal educada, né? Então, se eu falar, vai ser pior. Então, eu vou ficar calada. Nem vou falar nada, não. Tá chovendo aqui, gente, em três dias. E Nicole fica peruritando pra lá e pra cá. Ô, Caiala, favor, né, minha filha? Ó. Eu nunca fiz esse modelinho de saco, não, tá? É a primeira vez. Quer dizer, invenção da Sol, né? Sol e Arte sempre inventa. Caiala! É, está aí, né? Gente, esses milhões de... Você tem que falar um milhão de vezes pra eles escutarem uma vez. Estão quase acabando aqui. Isso aqui vai ser um joguinho de banheiro, tá, gente? Tá, gente? É, 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 tá? Estamos acabando Estamos acabando Estamos acabando Estamos acabando Meninas Meninas Meninos Meninos Meninas Você que está passando aí Dando as olhadinhas Se inscreva no canal aí Compartilha Deixe seu like Tá? Olha aí Meninas Como é que ficou Tá? Deixa eu só desligar aqui Olha Estão vendo? Pera aí Ó Deixa eu virar mais pra cá Que vai dar pra vocês verem melhor Olha aí Como é que ficou Nosso tapetinho Gente Tá vendo meninas? Ó Coisinha simples Lembrando que esse tapetinho aqui O comprimento dele Meninas É 53 O comprimento 53 Por 40 São pequenininhos Tá? Olha pra vocês Vocês podem fazer jogo de cozinha Jogo de banheiro Tapete de sala O que vocês quiserem Né? Pode inventar O negócio é botar a mente Pra fluir Gente Pra criar Tá? É... Espero que vocês tenham gostado Né? Espero que eu também tenha esclarecido A questão Né? Da... Da malha Da Josi Perdão Né? É... Com relação a isso Tá bom? Espero que vocês tenham entendido Tá menina? Com relação a malha Da Josi Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse tapetinho Beijo pra vocês Meninas e meninos Muito obrigada Pelo carinho de todos vocês Né? E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau